Bora pra análise sem spoilers do filme Um Lugar Bem Longe Daqui. E esse é um novo filme distribuído pela Sony, que estreia agora dia 1º de setembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse é um filme que é um romance dramático ali, com uma pegada de mistério e investigação. Ele é baseado aqui no livro da Delia Owens, né, Um Lugar Bem Longe Daqui. E dá pra sentir, a gente sente que é um filme baseado num livro, né, que a gente tem muitos detalhes da história, uma história sólida, com personagens bem marcantes, né. E esse é um roteiro bem amarradinho, cheio de reviravoltas ali. Ele é bem envolvente de realmente ficar preso aqui no filme, mas assim, ele tem uma pegada bem novelesca e uma fórmula um pouco pronta. Bom, e aqui a gente acompanha a história da Kaia, né, que é a menina do brejo, como ela é conhecida na cidade, porque ela mora naquela área pantanosa ali, que fica perto do centro da cidade, né. E aqui a gente vai acompanhar a história dela desde quando ela era bem pequena, até ela virar uma jovem adulta. A gente acompanha aqui no filme todos os dramas que acontecem ali com ela, todos os sentimentos que ela vai descobrindo ao longo da vida, e todas as experiências dela com ela mesma. Em algum momento ali, tudo vai mudar, porque um jovem ali da cidade, um cara extremamente popular dos esportes, de repente ele morre ali na região do brejo, e a cidade começa a colocar a culpa nela. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E galera, lembrem de dar like nesse vídeo também, que é muito importante aqui pro canal, e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd, e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E um dos aspectos que eu mais gosto aqui do filme, é que a Kaia é uma personagem diferente de todo mundo, e isso cria quase que uma aura ao redor dela, todo mundo fala dela, e ela se torna quase uma figura mágica. É, aquela menina ali que todo mundo da cidade exclui ela, meio que isola ela, mas ao mesmo tempo, justamente por causa dessa aura que ela tem, todo mundo escondido ali quer se aproximar dela, quer descobrir um pouco mais da história dela, e esse filme ele tem meio que uma vibe um pouco, lembrando aquela minissérie, a presença de Anitta também. E a Kaia é uma personagem bem instigante, assim, porque ela tem esse lado caçadora, rastreadora, assim, bem da natureza, mas por outro lado ela é bem sensível, ela tem muitos sentimentos, e ela é uma artista, né? É uma personagem que ela é bem interessante, né? Porque muitas coisas ali que são bem fáceis, e são coisas naturais pra ela, né? São um grande desafio pras outras pessoas, e é uma personagem bem encantadora aqui, que a gente realmente tem vontade de conhecer mais, né? E a estrutura ali do roteiro é de mesclar o momento presente, que se passa ali na cadeia e no julgamento, com o passado, que é a história toda ali, da Kaia desde pequena até ficar adulta. É, agora uma coisa que a gente tem que falar, né? Que o roteiro ele tem vários momentos mirabolantes aqui da história, principalmente ali quando ela é criança, a maneira como ela se vira ali, que eu acho muito difícil uma criança agir daquela maneira, e depois também quando ela vira uma adulta, né? Porque com as marcas que ela tem da infância, é difícil ela ter uma estrutura de vida como ela tem ali. Então, nesse aspecto, lembra um novelão, assim, apesar da história ser boa, ela tem essa parada de um pouco mirabolante, né? E nessa pegada mirabolante, também quando ela deseja ali um emprego, de forma mágica ela consegue, ou então a própria casa dela ali no brejo, que mais parece uma casa de rico, de campo, de férias, assim, e não uma casa de uma menina que viveu a vida inteira ali no brejo. É, essas soluções, assim, mais mirabolantes do roteiro, que tiram um pouco da contundência e da profundidade que poderia ter a história em alguns momentos, né? E esse filme trata bastante ali sobre a solidão, sobre superar as dificuldades da vida e sobre buscar a felicidade. É, a galera que curte, assim, um romance com uma pitada de drama e um filme que desenvolve bem uma personagem, assim, da infância até a vida adulta, acompanhando bastante a jornada dela, provavelmente essa galera vai curtir esse filme aqui. E esse filme aqui tem algumas cenas, mas bem pesadas, assim, tem cenas muito tristes, a gente tem desde abuso sexual, violência realmente física, psicológica, toda parte ali de investigação, então, realmente são cenas pesadas e tristes ao mesmo tempo. É, ainda assim, quando o filme aborda esses assuntos, que são assuntos bem fortes, e são marcas bem profundas ali da vida da Kaia, né? Às vezes a gente fica com a impressão que o filme trata isso de maneira um pouco superficial, talvez até romantizando um pouco em alguns momentos. Se o filme fosse mais contundente quando tratasse desses temas, provavelmente a gente mergulharia ainda mais na história. A Olivia Neumann é a diretora aqui desse filme e a Reese Witherspoon é a produtora aqui desse filme. É, a gente vê que teve um cuidado bem forte de tratar a fotografia como parte da história aqui que é contada, né? Porque valoriza bastante aquela imagem bonita daquele brejo, as cores bem fortes também, dando essa aura meio mágica que ajuda a contar a história aqui também. De maneira geral, todas aquelas cenas ali no brejo são bastante bonitas com natureza, mas tem natureza de CGI também, que eu curto um pouco menos, na verdade, né? Mas assim, tem uma cena também que eu não curti tanto, que aparece os dois protagonistas muito de perto, que parecia que eles estavam na frente de um chroma aqui meio mal feito, assim. Mas de resto o filme é bem bonito. E sobre o design de produção, né? O trabalho que eles têm, o cuidado que eles têm com os detalhes dos objetos em cena, é bem trabalhado, mas se a gente for pensar bem, contando a história aqui, que é um brejo, uma área pantanosa, é tudo muito arrumadinho às vezes, a própria roupa dela é tudo com a roupa muito passada, muito limpinha. Nesse aspecto, eu acho que realmente o filme, ele tem um aspecto meio de folhetinho de novela, assim, e em alguns momentos parece algo um pouco superficial. Ela tá sempre com o cabelo arrumado, a pele sempre limpa, as mãos limpas, mesmo cavando por tudo e correndo ali pela natureza, ela tá sempre muito impecável. Então, isso distor um pouquinho daquilo que tá sendo contado realmente pelo filme. A classificação indicativa é de 14 anos. Bom, galera, quero lembrar vocês agora que a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu. Vocês podem clicar aqui embaixo caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal. se vocês gostaram, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Então, a nossa nota final pro filme Um Lugar Bem Longe Daqui é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!